O Zé Maria já tem uns 6 meses Quanto tempo tem já que você vende o bolo, o pastel? Tem pastel aqui dentro? Tem pastel, tem bomba Olha só, bastante pastel Aqui é o pastel, aqui é a bolo Já tem uns 3, 4 meses Que o Zé Maria vende lá pra Carmelita, né? É Carmelita, até gravamos lá um vídeo com ela, né? Que é a irmã do Zé Maria Que ela participou de um curso já alguns anos atrás Onde ela faz bolo, olha só Bolo de goma, pudim, que é o bolo de trigo Mais bolo de goma aqui Bolo de chocolate Ah, de chocolate Gente, tá tudo quente aqui, ó Tá, vai sair daqui Ele pega lá e sai redelo Pois é, e aí pra onde ele veio Não botou gasolina e ficou Chegou de pé Você pode explicar? Eu esqueci de botar lá no comércio, lá no mal Pronto Mas já tô em casa e já mandei comprar ali Pronto, porque Daqui tem que ser vendido tudo agora à tarde, né? É, daqui a pouquinho Já tão me esperando já E o bom que já começa a fazer essa clientela Que as pessoas não Já sabem que o Dicto vai passar a hora Já vai encomendando Eu vou querer um de trigo Um de goma Um de goma, um pastel, uma bomba A minha lá do A Zênia do Seu e Seu e Seu Mas lá Pé Cinzento Lá, sei lá Como é que a gente chama lá Aquele bairro Pé do Mundo Novo Eles já tão encomendando Já tão pegando aqui Já de de sábio Bola e lá É farinha de goma que eles querem Que eles amaram Lá da vila Não sei nem como é, não Não sei Ela perto da Água Seca, né? Não Pé do Mundo Novo Ah, perto do Mundo Novo Ah, sim Aí já vem pegar aqui na casa da tia Miriam Zé Maria Ou seja, e aí começou vendendo pouco E já aumentou, né? Tá aumentando Graças a Deus, tá aumentando E aí tá pesando já na moto, né? É Tem que acelerar mais forte É E a gasolina começa a faltar Porque esqueceu, né? Esqueceu E passei lá no sentido de botar a gasolina Pronto Eu sei Pois é, já tem quanto tempo já? Mais ou menos uns três, quatro meses? Que faz dias, né? Faz tempo, né? Faz dia, aquele pano, não sei Isso aqui é de farinha de goma Pronto, isso aqui tá ótimo Pois é Ele começou a caminhar de zé Tá bom de experimentar De goma mesmo Pronto Experimentar se tu quer fazer uma rede de zinha Aí o zé experimentou o primeiro rei Deu certo Deu certo Aí foi a segunda, deu certo Foi segunda, foi terça Agora quarta, quinta, sexta, sábado, né? Aí agora tem dia que quando ele raiva No dia que ele adoeceu, que não foi Aí ficava só ligando E aí, Damirian O zé não vai passar com o bolo hoje, não? Digo, não é tarde doente Mas aí, graças a Deus Mas aí a questão, o troco, você passa direitinho, né? Passa Nunca chegou com troco sobrando Nem com o bolo faltando Como é que é? Não, não É de tudo Tem dado certo No entanto, você que mora aqui na região Gente, nem tá sabendo Nossa amiga Carmelita Mora aqui na Vila Palmeira Palmeira, é Na Vila Palmeira Aí é o quê? Todos os sábados Todos os sábados Tem essa produção de bolo Todos os sabores Pastel, bomba E aí, tanto como fica na casa dela Como você sai vendendo aqui na região E aí tem melhorado aqui a renda Que ela dá uma porcentagem, né? Dá Tem dia que a franóide é boa demais Porque tem dia que ele sai Aí não tem o dinheiro Quando ele chega com troca de ré Aí já dá pra comprar alguma coisa Outras coisas, né? Aham Então a gente vai fazer aqui uma compra Pra servir um lanche Com o pessoal que tem aqui atrás Foram comprar ali a polpa de fruta, né? Cheguem a pescador Fui lá comprar A gente vai comprar aqui Uma rodada de pastel Com até mesmo Esse bolo aqui tá muito bonito Olha só E gostoso Porque eu sei que a gente tá fazendo É Naquilo que nós gravamos lá com ela Fazendo o que foi mesmo? Era bomba, não era não? O que nós fizemos lá Que ela tava amassando Foi bomba Acho que foi bomba Muita bomba Isso Porque ela dizia assim Vixe, eu nem tinha deixado Pra que diz que tem de morrer, né? É Você tem sofrido muito por lá, né? Você é Maria? Morreu a massa Morreu Aí ela fez assim Meio pra nós Que nós chegamos lá Pronto Aí a tia menina já pode comer Do tipo bolo de trigo De como? Já tô com medo Tô com medo, né? Tô com medo Mas eu não tô vendo Mas tudo bem Tô com medo Não tá com medo Eu pergunto ela Se tá com medo Eu fiquei preocupado Você quer dizer no seu dia a dia Já tá com medo, né? Já Trabalhar com vendas, né? É Enquanto isso a tia Miriam Fica em casa Cuidando da casa Quando é pescando ali Nos riachos Enfim E na roça mesmo, etc E fazendo um monte de coisa Produzindo Aí cada rodada dessa daqui Você pega mais ou menos esse bolo Que hora? Duas da tarde? Três horas? Duas horas Aí quando é No final da noite Você já volta? Aí às quatro horas Eu tô em casa Ah, certo Aqui em casa, né? É Ah, entendi Você não explicou a casa Que você está, né? É Portanto É rápido A venda é rápida Porque É É a raiz Quase de encomendado Pronto Que bom E parabenizar a nossa amiga Carmelita Que é a sua irmã De realmente estar dando certo Esse negócio Que é a venda do bolo Uhum Eles tinham lá Essa renda aí Lá Não tem mais Tem mais Parou Ela só me procurando Zé, tu não quer render não De ganho Não Tu tem medo Porque quando a festa tu rende Aí eu fui Está dando certo Pronto E aí cada dia que passa Mais pessoas vão conhecendo Um dia tu vai pra um lado Um dia tu vai pra um Sei Mas eu não diria não Só dar lido pra aqui Pra caporracaré Sei Tem reis cidadão Tem na Rila Pilão No caso você andou Só de banda Tem que andar pra frente e pra trás Né? É só lá Né? Só de banda Tem que andar pra frente e pra trás Dá uma rodada geral Na região aqui É Eu vou comprar outras razias Que razias? É Outros apropos Porque esse daqui É bom É um pouco que fica Quentinho todo o tempo Quando ela tira lá Aguentar Aí tem um depósito de plástico Que eles aguentam Vai ter eles Ah, se pra vender quentinho Né? É, quentinho Sei Não pode levar um fogo aceso Debaixo da cesta Não, não Quem estendeu o motor Exatamente E será que o Chaguinha Pescador Chegou? Acho que não, né? Ainda não Lá no Zaleão? É Já lá e já Mas tem não Ah, se eu tô falando aqui Tudo bem, né? Aí ele foi comprar Polpa de fruto Fazer que o suco Entra lanchar aqui E também a gasolina, né? A gasolina Sim Ele vai acabar Fazendo com o bolo Sim E aí já tem bolo Já encomendado aqui, né? Já Tem E pastel bomba Já tem também? É Ligeira ele rei Pronto Que bom Exatamente Por isso é importante Porque aí Não tem que andar muito, né? Andar muito no sol quente por aí Aham Eu tô certo, minha amiga Nossa amiga Carmelita Que é a irmã do Zé Maria Que é a sua cunhada Que já até ensinou pra tia Miriam Fazer algumas coisas aqui Mas aí A tia Miriam não pegou tudo, não, né? Fazer bomba, pastel Bom, ela vai me ensinar Como é que a gente faz Você já foi pra lá também, né? E aí Mas eu não Eu espero que não dá De eu me dedicar Você acha que sua cabeça não dá, né? Não dá, não Minha cabeça só dá pra ir pescar E botar o chapéu, né? Zé Maria É Porque tem muita coisa Que a gente é rapidão A gente aprende, né? É, e tem que gostar Porque, né? É Não adianta a gente dizer Que vai fazer uma coisa Pra poder não assumir, né? No fim, né? É só dizer que faz E depois não faz E aí, a gente é melhor Você fez a cirurgia E aí Você deu uma parada Nos franguessada Sábado e domingo Ou já voltou novamente Não, não voltei não Eu tô parada ainda Por causa que O Zé Maria Diz Miriam Vamos dar uma parada agora Principalmente agora no inverno Ah, sim, sim Porque a gente Sempre chega a churra E morre Fica Falta em meio dia Falta em meio dia A gente tem que pegar De um dia pro outro Pra temperar Isso aí Infelizmente na nossa região Essa questão da energia É um problema sério Porque começa a ventar Sobe Aí a energia vai embora Tem região que passa Até três, quatro dias Sem energia, né? É verdade Aí se a região Render os franguessas Não pode render os franguessas Usar mais Aí tem que temperar De um dia pro outro Tem que ir pra geladeira É Mas se falta energia Quando o dia tá ruim O que que a gente fez? Aí não lucrou Deixar pro verão, né? De julho em diante Isso Gente, vamos aguardar Aqui o Chaguinha pescador Pra gente Pra já servir aqui o lanche A merenda, né? É, a merenda Pois, muito bem Nem me arruzado Tem chegado E as polpa Polpa de que? De manga, tamarindo? Não, é de... Que é goiaba Goiaba, acerola Cadê o Chaguinha? Cadê o Chaguinha? Ali Aqui Mas Chaguinha era dois Dois de quê? Dois de dois litros Você levou foi um Foi um de um litro Ah, era dois Trouxe E dei vinte real Nossa, ele deu só dez Opa É Olha, olha, olha Olha o bichinho A senhora Maria Tá passando de um curso De vendas, né? Técnico de vendas, né? De passar troco Dá dez E espera o troco de vinte, né? É Que era pra comprar O outro litro Bom, pô, agora a tia Miriam Vai fazer aqui o suco Aspressa, né tia Miriam? É Que a gente ainda vai pra outra região Já vai E aí Vamos todo mundo Bem alimentado Pode ser Tia Miriam tá no ponto aqui Tia Miriam suco de acerola Da polpa, né? Olha, é copa de suco Serve aqui com pastel De queijo Frango E bomba E bolo de goma E bolo de trigo Portanto aí Tem suco aqui Tem umas horas O Zé Maria Não pode sair sem se lanchar Porque Tá marrando a bolsa Marrando a bolsa Ah, entendi Pode ser aqui, pescador Pode ser Nós vamos sair pra outra região, gente Vamos se lanchar aqui primeiro Bora Daniel servir aqui Tem um celular aqui Que ninguém atende Mas tudo bem Siga pra mim Esta pessoa Eu não sei quem é Quem é que tá ligando Quem é? É um homem Tá ligando Ei, Zé Maria Vai lanchar antes De sair Zé Olha o pano Bora, Tia Bíblia Pois você também, claro Bora Quem é mais? Quem é mais? Sancho Nada mais coisa Dá até aqui Sancho, Aloysio, Erika João Manão Vou querer pão O que é de frango Frango, é? É O Zé Maria tinha dito Que era de peru Mas tudo bem Como é que tá, Tia Bíblia? Tá bom o lanche aí? Tá ótimo, né? Ótimo Tá uma beleza Pois, muito bem Meus amigos Aqui o lanche com a Tia Miriam Aqui das vendas Do Zé Maria A gente aproveitou Pra dar essa força aqui Contando esse material E Todo mundo lancha Aí, Sandi, tudo bem? Vem que vai? Sandi vai comer Duas bombas e a metade De um bolo Porque tá amamentando Não é isso? É Também não é assim, né gente? Brincadeira, gente Pode servir Tem mais suco aí Pra fazer ainda A gente quer passar a noite inteira Dormindo, comendo bomba Que é muito forte E agora eu vou lanchar também E agora eu vou lanchar também E agora eu vou lanchar também